Há perguntas, eu iria agradecer às pessoas que se identificassem e que colocassem a questão de uma forma muito concisa, sobretudo aos advogados que têm a mania de fazer alegações em vez de fazer uma pergunta, aproveitam o tempo para fazer aqui uma série de alegações e portanto eu agradecia que fossem sucintos. Bom dia, eu chamo Teresa Manique e gostava de trazer aqui à discussão algo que foi aflorado, mas que eu acho que merece uma discussão cuidado, que são as responsabilidades parentais dos filhos das vítimas de violência doméstica. Eu entendo e gostava de conversar sobre isto, que os direitos das crianças neste tipo de processos, a prática, leva-nos a crer que tenham sido sistematicamente violados. E eu explico porquê. Eu colaboro com uma casa de abrigo nos crimes de violência doméstica e nas responsabilidades parentais e eu acho, desculpem-me a expressão, imoral da parte dos tribunais em vítimas que nós estamos a pedir nova identidade, fazerem perguntas por videoconferência ao menor de 6 anos como, onde vives? Isso levou a que essa família tivesse de mudar de residência. Ou então o tribunal decretar que se mantivessem as visitas ao estabelecimento prisional onde o pai está preso por violência doméstica cometida frente às crianças. Eu acho que este deve ser, eu espero que a nova lei resolva isto, espero que o Ministério Público se empenhe mais que não tenhamos de ser nós advogados a ter de ir aos processos de responsabilidades parentais, enviar as sentenças e acredito que a audição das crianças, como dizia ontem a doutora Regute, por técnicos especializados, se leve mais a sério, porque a criança é uma pessoa, ela tem quereres e nós devemos, não é o pai e a mãe que têm direitos, é a criança. Eu estava a dever este assunto mais abordado, foi falado ao de leve aqui, mas eu acho que merece uma maior discussão. Obrigada. Eu já agora devia pedir, esta pergunta é indistintamente para qualquer um dos oradores ou é para alguém em especial? Eu julgo que... Eu penso que é para todos, eu acho que é demasiado abrangente daquilo que, das intervenções que eu ouvi agora, para... acho que é um motivo de preocupação para todos. Muito bom dia, eu sou Domingos Figueiredo, sou advogado e gostava de gostar de colocar aqui duas ou três questões relativamente à intervenção dos advogados na área da família e menores. A primeira diz respeito à representação dos menores, uma vez que a lei do tutelar possível permite que a criança com mais de 12 anos tenha legitimidade processual e a lei de promoção e proteção também permite que a criança possa requerer a intervenção do tribunal e se manifeste no processo. Tirando as situações em que a nomeação de patrono oficioso existe, a minha pergunta é se o menor com mais de 12 anos pode constituir advogado através de procuração. Depois, a segunda pergunta diz respeito exclusivamente ao processo de promoção e proteção e a pergunta é a seguinte, as instituições de acolhimento, nas situações em que está a medida, está aplicada a medida de acolhimento residencial, a antiga medida de acolhimento institucional, se as instituições podem constituir advogado, uma vez que o artigo 103 nada diz sobre isso, em qualquer fase do processo, se podem alegar na fase de matos de decisão e se podem recorrer, que são, digamos, as três intervenções principais no processo do advogado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma pergunta. Relativamente à primeira questão, obviamente que estou habituado neste... Peço desculpa, muito bom dia. Ah, há outra. O meu nome é Ana Catarina Vieira, sou advogada e a questão que vou colocar... Soutora, eu peço-lhe o favor de se levantar, é que nós não vemos as pessoas daqui e não identificamos, enfim, não percebemos onde é que vem o som. Muito obrigado. Nada. A minha questão é direcionada especificamente para o doutor Paulo Guerra, porque ele aflorou essa situação, peço desculpa, e é uma questão que efetivamente me tem suscitado algumas dúvidas e que não consegui ainda perceber bem qual o seu alcance, que é relativamente à competência dos tribunais. Portanto, quando referiu a questão do artigo 101, que não é referido só aqui, mas também há um artigo de que dá ação equivalente na lei, no regime geral do processo tutelar cível e, portanto, gostaria se pudesse que desenvolvesse melhor essa questão relativamente à competência dos tribunais, quando não está, como diz a própria lei, quando estão abrangidos, quando estão fora da jurisdição das secções de família e menores. Está bem? Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Muito boa tarde. O meu nome é José Domingos Pereira Gonçalves. Penso que sou decano dos advogados estagiários. A primeira é relacionada com dois casos concretos que andaram nas bocas do mundo, através da comunicação social. da comunicação social. Um foi o caso de Caso Esmeralda e o outro foi o caso da menina que apareceu a boiar nas águas do Douro. A minha pergunta é esta. Será que não seria necessário, quando do movimento de juízes, saber-se quais são os que estão melhor preparados para estarem nos tribunais de família e menores, principalmente daqueles que têm de certeza absoluta que lidar com assuntos relacionados com crianças? A segunda questão é esta. No caso de Esmeralda, verificou-se que só quando a criança atingiu os três anos é que o pai biológico se deu conta de que era pai e deu-se conta que era pai ou verificar que a criança estava à guarda de um casal cujo marido era sargento e, portanto, devia ganhar algo e desejou obter algumas vantagens e o que aconteceu foi que o processo correu a termos, a criança foi entrega ao pai e agora? Limpamos, limpa toda a sociedade as mãos e ninguém mais quer saber se efetivamente a criança está a ser bem tratada ou não, o que é que nós vamos fazer com isto? Obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão? Muito bom dia a todos. O meu nome é Joana Mendes, eu sou psicóloga. Trabalhei em termos, em duas comissões de proteção de crianças e jovens e a minha pergunta é diretamente para o Dr. Paulo Guerra. Eu tive em mãos um processo que foi aplicado uma medida depois junto dos pais, portanto, em meio judicial e que fim do tempo da prorrogação da medida, o processo foi remetido por ordem judicial novamente para a comissão, no sentido de se reabrir esse processo e preceder-se então ao acompanhamento familiar e ao acompanhamento do caso. Relativamente àquele artigo que falou, que até tinha em vermanha entre parênteses, que pode haver uma intervenção paralela à das CPCJs, a minha pergunta é, isto pode novamente vir a acontecer? Pode haver um processo instalado na comissão e no tribunal, um processo de promoção e proteção em simultâneo ou não percebi de toda esta alteração? Muito obrigada. Mais alguma pergunta? Julgo que não, daquilo que se consegue ver. Eu iria passar então a palavra aqui aos nossos oradores para, enfim, ao Dr. Paulo Guerra primeiro. O que estava entre parênteses, doutora, não dizia que era situação paralela, que existia um processo de promoção em ambas as entidades. O que eu queria dizer é que era um lugar paralelo da opção legal relativamente àquilo que vou dizer, isto é, a opção legal que tínhamos na lei, no artigo 99, de que os processos podiam ser reabertos, coisa que não era possível nos processos judiciais, porque a partir do momento em que o processo era arquivado no tribunal, tinha que se instaurar um novo processo caso ocorresse uma nova situação de perigo ou a mesma situação de perigo, o que agora a nova lei prevê é que, no artigo 111, na parte final, podendo o mesmo processo ser reaberto se ocorrerem factos que justifiquem a referida aplicação. Porque a lógica da lei é exatamente esta, não devem coexistir processos num lado e no outro. Se o processo, estamos em nome do princípio da sucessividade ou do princípio da subsidiariedade, se o processo passou da comissão para o tribunal, está no tribunal, se eventualmente o tribunal arquivar esse processo, nada invalida, que depois nasça um novo processo, mas já é um novo processo na comissão de proteção, seguindo depois, porque ainda aí poderá haver a possibilidade de algum consenso. Portanto, queria esclarecer que, quando eu digo lugar paralelo, falei em lugar paralelo, não disse paralelos processos na comissão e nos tribunais, de todo. Se existirem, têm que deixar de existir, porque não podem existir. Um nega o outro, enfim, por muito que isso às vezes custe muita gente, porque temos um bocado a ideia de que os processos são nossos, que às vezes são as outras entidades que os vão estragar, quando eu costumo sempre dizer que os processos não são nossos, não são das comissões, não são dos tribunais, os processos são das crianças. Penso, respondi à sua questão. Já agora, fazendo um périplo por tudo aquilo que foi dito, enfim, não comento o caso Esmeralda, foi suficientemente falado por este país todo, obviamente que nos tribunais de família e crianças, em princípio só estarão juízes com mais de 10 anos de serviço e com nota de mérito, isto é, com bom, com distinção ou muito bom. Portanto, presume-se juízes com alguma experiência e o SES também encarrega-se de fazer este tipo de formação adequada, específica, relativamente a todos estes magistrados que estão a exercer o seu munos nestes tribunais especiais. Ainda recentemente, o SES abriu vários cursos intensivos para colegas que vieram de outras jurisdições e que caíram, de facto, por força do movimento judicial em secções de família e de família e menores deste país. Portanto, faz parte do jogo, enfim, também das opções de cada um querer escolher o caminho da família e das crianças, mas acredito em que o país, o SES, dá-lhes a formação necessária. Agora, se eventualmente continua a haver erros, se continua a haver, enfim, carrego eu, a Lucília, a Maria, todos os que andamos aqui nestes fóruns e o Jorge, carregamos atrás das costas, enfim, tudo aquilo que de bom e de mal se vai praticando nos nossos tribunais, como a primeira intervenção, enfim, muito embora a mesa das responsabilidades parentais tenha sido ontem, o que é verdade é que uma criança que vivencia situações de violência doméstica e não é preciso só receber no corpo essa violência doméstica, podemos estar perante um caso de violência doméstica vicariante, em que a criança apenas presencia os atos inerráveis levados a cabo pelo pai sobre a mãe ou pela mãe sobre o pai, a criança pode estar em perigo nos termos do artigo 3º, nº 2, a linha F. está sujeita de forma direta ou indireta a comportamentos que afetem gravemente a sua segurança ou o seu equilíbrio emocional. Cá está, o equilíbrio emocional que pode gerar uma situação de perigo enxertado no processo de responsabilidades parentais. Agora, quanto às responsabilidades parentais, atribuir eventualmente a residência a um pai agressor não é de facto aconselhável, obviamente, enfim, somos muitas vezes bombardeados por situações que a comunicação social emite, muitas vezes, de forma não contextualizada, nem sempre real, mas acredito que quando me estão a falar de processos que se calhar são processos que viveram na vossa prática florence como advogados, enfim, eu não decidiria assim, muitos dos meus colegas não decidiriam assim, mas obviamente não posso responder por todas as práticas deste país. Relativamente ao artigo centésimo primeiro, o que a lei agora vem dizer é claro, compete às secções de família menores da instância central do Tribunal de Comarca. Como sabem, temos 23 comarcas neste momento neste país. e em 20 comarcas temos especialização, isto é, há secções de família menores nessas 20 comarcas. Na Guarda, em Porto Alegre e em Bragança não há esta especialização, o que significa que temos que nos socorrer do número 2 do artigo 601. E então, se estiver desdobrada a instância local em instâncias, secções cíveis e secções criminais, já sabemos que os processos de promoção e proteção correrão termos nas secções cíveis das instâncias locais. Se mesmo assim, de grau 3, não houver desdobramento de secções cíveis e secções criminais, então compete aos médicos de clínica geral, voo do censo, aos tribunais, como diz o número 3, às secções de competência genérica da instância local, conhecer das causas ali referidas, obviamente também dos processos de promoção e proteção. Finalmente, relativamente à intervenção das instituições de acolhimento e à sua representação por advogado, a doutora Cristina responderá à parte que lhe diz mais respeito. Continuo, enfim, eu faço parte da direcção também de uma associação de crianças, em que temos 7 centros de acolhimento neste país e os meus técnicos ficam, os nossos técnicos ficam sempre muito perturbados quando recebem informações ou notificações dos tribunais em que os chamam de interlocutores acidentais. E ficam sempre muito ofendidos pelo facto de serem interventores acidentais. O que é verdade é que temos uma coisa chamada Sítios, ou temos, enfim, qualquer plataforma, independentemente do nome que tiver, em que tem lá pais, tem criança, espero que já não tenha menor, mas se calhar ainda tem, e de facto todos os outros são intervenientes acidentais. E eu costumo dizer que bom que seria que todos nós fôssemos, isto é, as instituições de acolhimento, fossem acidentes na vida destas crianças. Pudessem passar pouco tempo com elas, preparando-as, eventualmente para o regresso feliz a uma família próxima ou alargada, a entrega a um padrinho, a entrega a um tutor ou a entrega para a adoção. Relativamente à sua questão, continuo a entender, aliás, na senda de alguns arestos do Tribunal Constitucional, que a legitimidade por recorrer pode constituir advogado. Eu, como juiz, quantas vezes admiti a construção de advogado. Mas não costumo admitir a sua intervenção enquanto peça alegatória, porque a lei é clara, pais, representante legal ou aquele que tem a guarda de facto ou de direito. Uma instituição de acolhimento não tem a guarda nem de facto nem de direito de uma criança. É apenas temporariamente o local onde um tribunal ou uma comissão coloca uma criança para que ela fique protegida. E por isso carece de legitimidade para recorrer também nos termos legais. Aliás, esse é o aresto do Tribunal Constitucional que nos veio dictar essa medida. Se eventualmente agora pudermos avançar para outra doutrina, estaremos abertos eventualmente, mas que o texto legal ache com extrema dificuldade estendermos esta legitimidade interventiva em termos de alegação e em termos de recurso também às nossas casas de acolhimento. Muito obrigado. Bem, respondendo aqui à questão que foi colocada pelo colega, o artigo 103 da lei de promoção e proteção parece que não me deixa, e na minha modesta opinião, lugar a qualquer dúvida. E diz o teor do artigo, os pais, o representante legal ou quem tiver a guarda de facto podem, em qualquer fase do processo, constituir advogado ou requerer a nomeação de patrono que o represente a si, à criança ou ao jovem. Não me parece que decorra da lei, nem dos nossos estatutos, nem da lei de promoção e proteção, que a criança com 12 anos não possa constituir mandatário. A única questão que se coloca, penso eu, e talvez daí a dificuldade, ou talvez a dificuldade das crianças chegarem aos escritórios dos advogados, será eventualmente uma questão pecuniária. Contudo, existe a figura do pró-bónu, e isso também deixo aqui à consideração dos advogados, que se um dia forem contratados por uma criança com 12 anos, ou mesmo levada ao escritório pelos pais que pretendam que ela tenha um advogado, ou os pais suportarão os custos, ou então o advogado poderá fazer, nalguma circunstância, e desde que a situação seja prioritária, e recordo-me há alguns anos, numa realidade que não é portuguesa, mas que é americana, e que fez parte de um imaginário de um filme, em que efetivamente isso aconteceu, que a criança botou a porta de uma advogada para que o representasse. Era bom que isto fosse, que a realidade das nossas vidas profissionais nos permitisse. Seria sempre uma bênção, penso eu, e o modo de ajudar uma criança, mas penso que não há nada na lei que impeça que uma criança com 12 anos constitua um advogado, sendo que, se não o puder fazer, ou se o advogado não o quiser representar, pode sempre recorrer aos serviços da prejudiciária. Espero ter respondido à sua questão. Peço desculpa, Cristina, e já agora temos sempre o número 2 do artigo 103, que é claro, relativamente à obrigatoriedade de nomeação de patrono, não enquanto com procuração passada, mas a parte final diz, e ainda quando a criança ou o jovem, reparem que aqui nem ilimita etário põe, nem fala de 12 anos, a criança pode vir ao tribunal requerer, solicitar a nomeação de um patrono, que obviamente o tribunal deverá imediatamente nomeá-lo. Só dois apontamentos muito rápidos, eu peço desculpa, mas eu não concebo que uma criança conceba um mandatário, desde logo tem uma incapacidade, portanto um pai ou uma mãe pode vir, agora até aos 18 anos a criança pode pedir ao tribunal, e o tribunal seguramente não deixará de nomear um patrono. Agora, constituir mandatário em si, parece-me que não é possível, uma incapacidade legal até aos 18 anos, os meus filhos já têm todos mais de 18 anos, mas quando eles faziam 16 anos eu dizia, estou, adoro, podes casar, podes ser preso, mas não podes votar, portanto são só desgraças. E até aos 18 anos não parece que posso-me constituir mandatário, até poderá no limite esta questão colocar-se-á quando há um interesse antagónico entre os, por genitores, o responsável pela criança, quem tem a guarda de facto, e a criança ou jovem em si. E aí será um caso manifesto de constituição de patrono, nomeação de patrono, não de mandatário. Parece-me que será, com devido respeito, a minha leitura assim, profundória. Quanto à questão da nomeação de magistrados para os tribunais de família menores, o Dr. Paulo já respondeu, é evidente que todos os anos, se nós conquistamos uma coisa, amanhã queremos mais, e isso aí é bom, é sinal de progresso, de ambição, vamos melhorar, vamos ser sempre insatisfeitos. Questão distinta é aquela questão que foi colocada logo ao início, dos crimes, das crianças vítimas de violência doméstica. É evidente que aqui o Ministério Público tem de assumir uma responsabilidade muito, 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 muito clara. O Ministério Público não pode ser o Ministério Público do crime a promover e a requerer uma coisa e o Ministério Público, na jurisdição da família e crianças, a fazer uma coisa completamente diferente ou antagónica daquilo que quer numa sede e noutra. Já fui coordenador do círculo de Gaia, que na altura era o terceiro maior círculo do Porto, do Nacional. E das coisas que eu sempre lutei, dei por vários provimentos, fizemos várias reuniões, era harmonizar a intervenção do Ministério Público Penal com o Ministério Público da família. Não pode um estar a dizer, tem de haver proibição de contactos e o outro estar a fazer uma regulação das funções parentais com direito de visitas. Tem de haver um canal de comunicação muito rápido, muito fluido, muito aberto dentro do próprio Ministério Público, para não haver incongruências. Há aqui, todavia, um aspecto que nós temos de salvaguardar. Por muito que as pessoas se empenhem e haja muita proximidade e justiça na luta de muitas causas, eu tenho sempre um princípio que é o princípio da presunção da inocência na parte criminal. E ninguém pode ser limitado de exercícios respectivos direitos, a não ser por uma decisão transitada em julgado, por uma decisão de tribunal proferida a título cautelar. E aqui eu tenho de considerar isto. Tenho de ter muito cuidado. Tive N situações em que, no nosso tribunal, porque é um tribunal específico, há uns anos foi o tribunal que ficou famoso, infelizmente famoso, porque houve um sequestro de um pai, exatamente a uma juiz da juição da família, e portanto temos uma esquadra dentro do próprio tribunal, mas quantas vezes eu alertava os elementos da esquadra, atenção, amanhã há esta diligência neste processo de regulação dos conservadores parentais, em que o pai está a ser investigado por violência doméstica. E portanto, todos os cuidados, quando chegar a mãe, a mãe é colocada num sítio isolado, o pai só aparece depois, a diligência era feita quando havia casos necessários com o polícia ou os polícias necessários à porta, do lado de fora, e era garantido que a senhora saía e ele ficava restringido até haver um momento em que ela se conseguia afastar, ou saía e ele, e a senhora depois era acompanhada para ser acautelado este direito. Agora tive casos lancinantes de tipos preventivamente, desculpa, pessoas preventivamente presas, em que foi no próprio tribunal que foi concretizado uma visita dos filhos. e quem assiste a isto não fica indiferente. E caso, um dos casos era de um homicídio da companheira, mãe daquela criança. Isto é muito complicado de gerir no dia-a-dia. Agora, tenho que ter esta noção de que há um princípio de presunção de inocência que se mantém. É evidente que tem de haver bom senso. Eu não posso ter uma situação em que se vocês forem, por exemplo, há um tempo acontecia isso, à Madeira, e pedissem ao taxista que eu alojasse a casa de acolhimento, o taxista sabia onde eram as casas de acolhimento. E levava-me lá, se eu fosse um pai agressor ou não fosse. É preciso eu ter nos processos, nos processos de família, é preciso eu ter, e nós temos isso, pelo menos na minha realidade fizemos isso, pastas para guardar elementos confidenciais. em que eu fico com o processo, com a referência que esta mãe está acolhida na casa de abrigos X, mas no processo não se sabe qual é a casa de abrigos X ou Y. Exatamente para evitar que vá lá alguém e que consulte o processo, e agora o tipo vai montar uma guarda e uma espera à casa de abrigo. Isto depende do bom senso, nós não podemos dizer só a lei, temos de saber a lei. Eu gostaria de dizer isto, muitas vezes foi formador nos centros judiciais há uns anos, quando o doutor Paulo Guerra também lá foi formador. E eu dizia muitas vezes isto aos auditores, que eu chamava meninos, como agora ainda lhe chamo. Não nos basta ler o livrinho, o livrinho qualquer pessoa com a quarta classe lê. Agora é preciso saber o que é que o livrinho, o que é que a lei quer com estas soluções. Portanto, vamos fazer o que é preciso para implementar de facto estas soluções. Tenho de ter bom senso, tenho de ter alguma experiência de vida, e depois é evidente, vai haver sempre um caso que vai correr mal. Isso é, onde há fator humano há sempre casos que correm mal. Mas infelizmente, também são esses os casos que são mais noticiados, porque nós fazemos todos os dias, centenas, em todo o país, de diligências, com pais, mães, e muitas vezes naqueles ambientes tenebrosos, que quem vai ao tribunal sabe, conhece. E destas centenas de diligências, há uma, duas, três que correm mal. Mas são noticiadas. Ainda bem, porque nos alertam e não nos deixam adormecer. Mas, a grande maioria dos casos, estou convencido, estou convencido, tenho essa esperança, que as pessoas sejam respeitadas. Desculpem só mais este desabafo, para acabar, e calmo já. Muitas vezes me perguntaram, mesmo fora do país, o que é que eu achava que era necessário para ser um bom magistrado. E falo, magistrado, seja ministério, porque seja judicial. E eu obtenho, para mim, que a primeira coisa que o magistrado tem de ter, para além de bom senso e evidente, é a noção de respeito. Eu sempre disse que nos meus processos, a única ambição que eu tinha era que a pessoa que o consultasse, fosse arruído, fosse advogado, fosse ofendido, fosse testemunha, fosse agora na família menor, podia discordar da minha decisão, da minha orientação, da maneira como eu tramitei o processo, da minha promoção na família, do meu recurso, da minha resposta ao recurso, podia discordar disso, mas que pelo menos me concedesse, eu tratei-te com respeito. Este tipo não percebe nada do que é o meu problema, mas pelo menos tratou-me com respeito. Se acima disso, o magistrado souber um bocadinho de lei, eu fico contente. Agora, uma pessoa que conhece a lei de cor, e fica aqui para ficar gravado, nunca soube as leis de cor. A lei não é para ser decorada, a lei é para ser aplicada. Nunca soube, só me lembro do art. 433 do Código Civil, desde Teoria Geral do Direito Civil, e esse ficou-me desde a memória da faculdade. Esse é um trauma que eu tenho de infância, quase. Mas, eu tenho uma pessoa que sabe a lei toda de cor, mas que veste a toga ou a beca. Eu costumo dizer, alguns vestem a toga ou a beca e transmutam-se e ficam, não é como street rage, mas ficam como room rage, ficam como seres transformados, quase verdes, que maltratam toda a gente à frente deles. Esse tipo nunca pode ser um bom magistrado. Doutor Paulo, só se me permitir, só nesta questão, muito rapidamente, relativamente a este possível desencontro, e era bom que não existisse este desencontro, entre as intervenções de promoção e proteção, a tutelar civil e o processo criminal, de forma a que haja as ditas pontes para que os magistrados todos estejam em consonância na boa decisão em prol da criança, sem esquecer, obviamente, a presunção de inocência que o Jorge aqui tão bem acentua, lembrar que eu fico, por vezes, interstecido pelos juízes criminais não a fazerem a aplicação quantas vezes deveriam fazer, de pena acessória do artigo 179 do Código Penal, relativamente à inibição do exercício das responsabilidades parentais relativamente aos filhos. E, portanto, deixam isso, esse mistério, para o Tribunal de Família e das Crianças, o que pode gerar aqui e ali esses desencontros e essas problemáticas, sobretudo nos casos dos homicídios conjugais, nas violências domésticas. E, portanto, apelo aos senhores advogados, em sede de alegações, em sede, eventualmente, o assistente, em sede de alegações, de lembrar que esse artigo 179, por vezes, não é aplicado pelos tribunais, às vezes que serão mais necessárias. Era só para dizer isso. Só um segundo, que isto é como às cerejas. Quando eu há um bocadinho de referência, que tinha muito medo, diz aquela expressão do filme, medo, muito medo, não é? Do novo artigo, que refere que também há intervenção quando há queixa. O artigo diz isto. Quando a pessoa for acusada, ou produzida a queixa, por crime cometido contra a liberdade ou autodeterminação sexual, cometida, ou de que seja vítima, a criança ou a jovem carecido por proteção. Para além de eu ter um medo terrível desta queixa, tenho medo terrível de ser só uma queixa, eu acho que a lei, salvo de respeito, é infelicíssima quando diz a criança ou a jovem carecido por proteção. Então, se eu abusar do filho da minha vizinha, eu não devo ter logo um foco. Atenção que eu tenho um filho da mesma idade. Esta alteração causa-me mais medo e mais angústia do que me deixa sossegado. Estou a ver, por causa desta não aplicação da lei, a ver gente que vai dizer não, 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 é só quando é a criança ou a jovem vítima que carece de proteção. E se for a criança que está ao lado? Isto deixa-me muito angustiado, honestamente. É problemático, Jorge, deixa-me que te diga. De facto, há quem entenda que, de facto, é a criança vítima no próprio processo. Bom, eu queria, a doutora Cristina, pedir-me aqui dois minutos, mesmo dois minutos, vale um minuto para responder aqui. Eu vou voltar à questão da representação do jovem, da criança com 12 anos. E aqui um bocadinho para rebater o que disse o doutor Jorge, com o devido respeito. Não nos podemos esquecer que ao abrigo da nova lei de regulação do regime jurídico do processo de proteção cível, a criança com 12 anos pode ter iniciativa processual para ver regulado as suas responsabilidades parentais. Pois, muito bem, nós entendemos sempre que, há isto, a representação da criança é sempre feita por nomeação oficiosa. Mas também não nos podemos esquecer que a nomeação oficiosa mais não é do que o mandato forense, para quem não tem capacidade económica. É exatamente igual. É uma nomeação feita pelo Estado, nomeia um advogado que está munido de mandato forense. Um advogado que é nomeado oficiosamente ou um advogado, que não é nomeado oficiosamente, exerce exatamente as mesmas funções. E, portanto, penso que a mim, particularmente, não me choca rigorosamente nada, tendo em conta que estas alterações legislativas e esta intervenção da criança e esta participação da criança nos assuntos que lhe dizem respeito, nomeadamente podendo ser ela, de forma autónoma, a entrar com o pedido de regulação das responsabilidades parentais, sendo que a regulação das responsabilidades parentais, como todos sabemos, é um processo de jurisdição voluntária, mas que nada impede que a criança pretenda ser representada. Pode ter uma amiga advogada, pode ter um parente advogado, pode ter alguém que a quer representar e, portanto, a mim, pessoalmente, não me choca nem retirar a legitimidade à criança pelo simples facto de poder ter um advogado contactado em privado ou ter um defensor oficioso porque o mandato é exatamente igual. A função do mandato e o dever do advogado para com o seu cliente são exatamente os mesmos. Quem entende o patrocínio oficioso como um patrocínio menor é denegar a justiça e o acesso ao direito. E, portanto, para mim, o mandato forense é exatamente igual para quem constitui ou para quem tem uma nomeação oficiosa. Eu sempre entendi, quando fiz as minhas defesas oficiosas, que os meus clientes eram exatamente iguais. E, portanto, é nesta igualdade que eu entendo a representação possível da criança. Obrigado, doutora Cristina. Eu quero agradecer aqui aos nossos oradores em nome do Conselho Regional de Lisboa da Ordem dos Advogados. Sei que, enfim, este tema não se se bota aqui. Estamos a ser varridos e ameaçados. Estão desaparecendo sinais. que devemos terminar para que comece o próximo painel. Resta-me agradecer a forma como decorreram estas posições, o empenho e o esclarecimento que delas resultou. Muito obrigado e bom dia. Obrigado. 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 Obrigado.